Que comece os jogos, irmão. Eu vou fazer uma pergunta pra vocês dois. E eu quero que vocês respondam com sinceridade. Vocês conhecem uma pessoa chamada Diana Denverson. Pega a Diana Denverson pra mim e você vai descobrir o novo jeito que eu resolvo as coisas. Vai, gruda nela, gruda nela. Boa, boa, boa. Calma, calma, calma. Vou botar ela dentro do carro. Vou botar ela dentro do... Ah, tá. Tô entrando, tô entrando. Antes de ter o fim. Tem. Pergunta de novo pra quem você trabalhou. Eu trabalhei pro Conor, pro Gabi. No posto, sim. Isso tá ficando interessante. Afasta. Eles é a única coisa que eu tenho. A partir de hoje, você trabalha pra mim. Você vai ser meus olhos dentro da polícia, tá me escutando? Tô. Eu tô te dando um recado. E eu só não vou te matar agora. Eu preciso chegar até uma pessoa. Essas tuas armas... Eu vou precisar incriminar uma pessoa, hein? Então guarda elas. Ah, tá. Meu Deus, o que é isso? O que é isso, meu Deus? Ah, caralho! Corre, 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 corre! Corre, 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 corre!